Olá, tudo bem? Venha fazer parte do Clã dos Pandas você também! É muito fácil! Basta se inscrever no canal, se ainda não for inscrito E sempre digitar na barrinha de busca Clã dos Pandas Para acompanhar os novos vídeos Falou! E isso por isso, beleza? Aqui fala Igor E aqui é o Cisio Pandinha E a gente traz aqui mais um vídeo, né Cisio? Mais um vídeo, então já vai, deixa aí o like Meta de um like, é muito fácil essa meta, galera Deixa aí o like Deixa o like, é importante também não se esqueça de se inscrever no canal Como é importante, né Cisio? Sim, é muito importante, galera Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito A gente posta sempre vários vídeos por dia Três a quatro vídeos, então se inscreve aí no canal Se inscreve no canal, é importante Então não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais Pra não perder nada que a gente poste Que é muita coisa bacana também, né Cisio? Sim, Instagram, Twitter, Facebook A gente tem que estar postando tudo quanto é rede social, galera Segue a gente lá que é um monte de foco Segue a gente lá que é um monte de foco Galera, pra vocês hoje aqui é um vídeo bem macabro, né Cisio? Vamos contar pra vocês o que está acontecendo aqui Então, na verdade, é a continuação daquela história lá do Penny, né Que é uma história muito macabra Aquele palhaço lá daquele filme, aí tinha coisa, como vocês sabem Ele está nos perseguindo já faz o quê? Uns cinco dias que ele está nos perseguindo Sim, cinco dias que ele está perseguindo aí E esse hoje é... Já aconteceu uma coisa bem macabra, não foi Cisio? Gostou que lá no correio de Cisio Cisio foi pra abrir o correio aqui pra pegar umas cartas E ele acabou encontrando um balão dentro do correio Dentro da caixa de coisas Não sei como ele encontrou o Cisio que está ali Deixou ali pra que me mostrasse hoje Pra que eu voltasse pra cada dia pra gravar E mostrar pra vocês também, né Cisio? Não mexeu não, não foi lá não? Não, não mexeu não Eu estou perplexado até agora Tipo, eu fui lá todo inocente Pegar uma carta, achando que tinha coisas Que os inscritos mandaram, coisa assim do tipo Quando eu chego lá Aí tem um balãozinho lá Um balão Ih, nossa, você sabe de onde vir esse balão, né galera? E era um balão vermelho ainda, da cor do Penny Cor do Penny? Sim Meu Deus! Era da cor do Penny o balão A gente está morrendo de medo, Cisio Eu estou muito perplexado Porque o Penny não deixa a gente em paz O Penny não deixa! Não deixa Penny quer o que da gente? Eu não sei não, mas tipo Eu gostaria muito de conseguir capturar ele Por causa que ele deixa a gente em paz Não, capturou ela, não quero matar ele Não, destruir ele E eu queria muito que o Penny finalmente parasse Tentar criar coisas pra nos pegar Queria muito Eu também queria muito Mas hoje a gente vai tentar decifrar isso aí Vamos ver o que a gente vai fazer Vamos mostrar pra vocês o que foi acontecendo Sim, galera Então não esquece aí de comentar Então o hashtag Penny Pra ganhar um coraçãozinho É isso aí E também não esqueça de me seguir aqui nas redes sociais Deixar o like como a gente falou Então é isso aí, galera Vamos lá, Cisio Vamos lá mostrar pra vocês lá no Correio Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, Cisio Vamos lá, galera Acabamos de descer aqui no Playground Sim, sim Estamos lá no Playground aqui agora Vamos lá pro Correio pra ver se tem alguma coisa lá, né? Que eu vou mostrar pra vocês se ainda está lá ainda o balão E tipo Eu espero que a gente te pare Acho que hoje de manhã não foi esse balão, foi? Foi hoje de manhã Eu estava lá nos Correios o balão E eu espero que a gente esteja lá Pra provar a vocês que ele está nos perseguindo Sim E prova que realmente o Penny está atrás da gente Nesses views Sim, o Penny está toda hora atrás da gente, galera Eu estou cansado desse Penny estar toda hora correndo atrás da gente Eu não sei o que a gente tem assim tão especial pra ele ficar correndo atrás da gente Acho que a gente invocou ele naquele vídeo, não foi? Com certeza Aí ficou brincando com ele de invocar o Penny e tudo mais Aí acabou que o Penny sendo invocado e está aí agora grande e querendo pegar na gente Mano, não me fala isso não, viu? Não é isso E pelo menos que a gente está no pior lugar aqui Que aqui está bem frio, que está bem... Nesses views Vou mostrar aqui a vocês como é que está a situação aqui Está muito frio, está muito gelado aqui Oi Tem um balão ali Tem o quê? Tem um balão ali naquele banquinho Tem um balão ali mesmo Sim Balão ali mesmo Cisio, vamos pegar ele aí, Cisio Meu Deus do céu Cisio, pega ali, Cisio, o balão Pega o balão, vá Meu Deus, gente, pera aí Tem um balão aqui, galera Pega Cisio Meu Deus, pera aí que eu vou virar aqui pra vocês verem Pra que eu vou virar aqui pra vocês verem Galera, olha isso aqui, galera Um balão, Cisio, esse balão estava aqui, não foi Cisio? Eu estava aqui, olha aí Eu estava escorregando Meu Deus, gente Eu estava cheio de água Eu estava cheio de água, não retornando Ai, meu Deus, isso aqui está tudo molhado Isso aqui é tudo água, galera É assim, o pênis só aparece quando é a época de chuva Porque ele já viu Eu não vi esse bicho que gosta de chuva igual a isso Não é, demônio, né? Ele gosta muito de chuva Eu acho que é perto de barquinho Que as crianças que estão fazendo barquinho Botando na água, né? Ai, então ele está aparecendo Olha, gente, estou molhando aqui Aqui não fica molhado Aqui, fiquei ensopada Como é a situação? E aqui encontramos esse balão Acho que o pênis deixou, né? Nós vamos lá Meu Deus, Cisio, Cisio Vamos procurando lá Vamos logo para o negócio, vai Meu Deus, Cisio, por encontrar esse balão Já estou aqui com mais medo ainda De encontrar alguma coisa desse tipo Gente, vamos encontrar um balão Olha isso, cara Meu Deus do céu Cisio, calma aí Não tem ninguém nesse prédio Tem três horas da manhã, né? Três horas da manhã Cara, que três horas da manhã Não tem nem cara na garagem Tem nem cara na garagem Tem maior gente aqui, galera Meu Deus do céu Já estou morrendo mais de medo da gente aqui agora, né? Cisio Eu também Meu Deus, vamos lá, Cisio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não Não, não Não, não Estou muito preocupada agora Onde será que vai o pênis? Que salão? O pênis deve estar por aqui Em algum lugar esse pênis Pênis, cadê você, pênis? Aparece, deixa de correr, pênis Pois ele vai dizer muito, tá? Vamos lá, porque senão ele coiva Seu meu, senhor já estou aqui com a chave, gente Seu, estou com a chave aqui E eu vou abrir agora o meu negócio Eu vou pegar esse pênis Estou falando muito alto Vocês iam tudo Tem todo mundo se acordar aí Meu Deus do céu Mas é porque eu tenho muito raiva esse pênis Não deixa a gente em paz Filha Tudo que eu estava pegando na terra da gente É da velha, é B10, é o 5, pelúcia É todo mundo É todo mundo Meu Deus do céu, a gente não se salva Eu quero saber muito onde está o pênis Meu Deus do céu Eu estou morrendo de medo Eu estou morrendo de medo com esse negócio Meu Deus do céu Eu estou morrendo de medo com esse negócio Meu Deus do céu Eu estou com cada vez com mais medo, Cisio Essas coisas Ai meu Deus do céu Aqui na garagem Ai aqui tem um negócio Isso aqui é o que? Isso aqui é o correio, né? É, eu vou ver se ainda está aqui Meu Deus do céu Aqui é o número de todo mundo Bora aqui Não acredito, Cisio O Igor Estão vendendo o celular Não foi nem isso que a gente veio para olhar não A gente veio olhar aquilo ali Menino Ai mesmo, uma bala Um balão Nem possível Esse balão desse tamanho ter cabido aqui dentro Miserie Como foi que ele conseguiu abrir esse negócio? Gente, gente É o mesmo balão Meu Deus do céu Olha isso É um balão, meu Você pensou que era o que? Que era um balão Ah, você ficou tão impressionado que era um balão Mas ele não era idêntico Mesmo balão Achou o mesmo material Mesmo formato Mesmo ator Mesmo igualzinho do filme Entendeu? Você aperta o exato Você aperta o exato Eu acho que agora sim, Cisio Esse balão aqui realmente é do pênis Certeza Será que é do pênis? Com certeza é Meu Deus Cisio, vamos embora Cisio, Cisio, Cisio Galera, confirmam que isso aqui realmente é o do pênis É o pênis que está atrás da gente Sim, galera O pênis que está sempre atrás da gente Cisio, agora Vamos te cerrar por aqui, né Cisio Vamos embora, cara Depois de uma dessa aqui, né Depois de encontrar esses balões aqui Estão perplexados É Vamos tentar fazer um jeito Cisio Cisio, agora eu vou entender Cisio O que foi, Igor? Isso aqui era para ser uma armadilha Para pegar a gente Ah, uma armadilha, meu Deus Fala embaixo Vai rodar todo mundo A polícia vai bater aqui Meu Deus Meu Deus Oi A gente caiu na armadilha, então Meu Deus Cisio Cisio Onde que o dedo está ali Ele tem certeza que é aqui Jesus Eu não sei a Maria Jesus Descorre, Cisio Meu Deus, corre Ele tem certeza que é aqui 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 Obrigado.